As cores de Corina. Quem escreveu essa história foi a Carmen Lúcia Campos. Vamos ouvir essa bela história. Corina adora desenhar tudo o que vê. Olha quanto desenho. Com lápis de cor, canetinhas, guache, giz de cera nas mãos, ela vai deixando o papel todo colorido. Um risco, uma curva, uma bola, um quadrado. Uma cor bem forte aqui, outra cor mais fraca ali. E logo aparecem muitas figuras engraçadas, bem diferente dessas que existem por aí. Quanta imaginação essa Corina tem. Olha. De tão alta, a árvore cor-de-rosa ultrapassa as nuvens e quase fura o céu. Nossa, adorei uma árvore rosa. A bordo de sua pipa, o menino laranja observa animais voadores que ninguém nunca viu. Em seu trono de chocolate, a princesa adverte sua boneca com estrelas mágicas. Feliz, um peixe passeia com o seu guarda-chuva de cor do mar. Os adultos elogiam os desenhos de Corina, mas logo dizem Não tem gente dessa cor, nem bicho assim. É tudo imaginação da criança. Ai, esses adultos não entendem nada. Corina sabe que inventar é muito mais gostoso do que só copiar. Cada um pode imaginar as coisas como quiser. Corina nem liga para a opinião dos adultos e continua desenhando o mundo do seu jeito. Muito bem, Corina. Que lindo o seu desenho. Um dia, Corina vê na loja um livro cheio de desenhos engraçados. A cara do homem é metade amarela, metade azul. A meia da moça é comprida em um pé e bem curtinha no outro. E o gato deixa Corina encantada. Tudo nele é muito diferente. Ela pega o livro e comenta Mãe, muito legal esses desenhos de criança. A mãe acha engraçado. Acha graça e explica. Foi um adulto que desenhou essas coisas malucas. É um artista famoso, cheio de imaginação. Corina pensa um pouco e pergunta. Mamãe, gente grande e cheia de imaginação vira artista? E antes que a mãe responda, Corina comemora. Então, já sou artista e nem cresci ainda. Adorei a história. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto